E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para comemorar com vocês porque o canal do Valentim passou dos 80 mil inscritos Eu quero mandar um abração para todo mundo que está aqui comigo firme e forte, rumo aos 100 mil Eu quero aproveitar também para verificar como anda a nossa conexão E para fazer isso, eu estou trazendo um teste bem simples E eu sei que esse teste não vai dar certo com todo mundo Mas será que ele vai dar certo contigo? Pause o vídeo agora e pegue um papel e uma caneta porque a gente vai precisar deles Pronto Agora eu quero que você pense em um número qualquer de um dígito entre 1 e 9 e anote esse número no seu papel Isso Multiplica ele por 2 Adicione mais 2 Muito bom Agora eu quero que você pegue esse resultado que você tem aí e multiplique ele por 5 Muito bom Para a gente terminar Eu quero que você diminua 3 desse número que você tem à sua frente Isso Perfeito Provavelmente você tem um resultado agora que é o número de dois dígitos, não é verdade? Muito bom Porque é agora que a gente vai ver como anda a nossa conexão O número de um dígito que você pensou lá no início Lembra dele? Ele é exatamente igual ao primeiro dígito desse número que você tem aí de dois dígitos como resultado, não é verdade? Sabe por que eu já sabia disso? Porque o segundo dígito do número que você tem aí como resultado Eu já tinha inscrito ele Aqui Legal, né? Expanda sua mente e veja muito com outros olhos Até a próxima Tá vendo? Música